Salve galera! Antes de começar o vídeo, gostaria de dizer que finalmente o Ronaldo está sendo patrocinado. Mas antes de continuar, mano, se liga no que o patrocinador tem pra vocês. Tá procurando um aplicativo pra assistir seus filmes e suas séries? Hoje eu apresento pra vocês o aplicativo da RuneTV. É um aplicativo muito fera que vai estar disponibilizando mais de 280 mil conteúdos, incluindo filmes, séries e também programas pra você curtir com toda a sua família. E claro, também vai estar disponibilizando mais de 500 canais ao vivo pra você estar curtindo a programação favorita, como notícias, novelas, futebol, que você pode acompanhar também vendo todos os jogos da Copa do Mundo do Catar e encontrar as partidas que você mais gosta a qualquer lugar e a qualquer momento, beleza? Com a programação também em 4K, velho, e o melhor de tudo vem agora. Além disso, tem a aba só de animes, mano, onde você vai poder encontrar uma variedade de animes pra ver. Disse eu não entendo muito bem, mas eu vou deixar que o gênio mostre pra vocês. O miserável é um gênio! Rapaz, eu tô me divertindo demais com o Dragon Ball Z aqui na RuneTV. E outra coisa, ainda não acabou não. Você pode ganhar dinheiro também com o aplicativo, velho, o que é muito bom, fi. Baixe aí no link que vai estar na descrição ou no comentário fixado. E aproveite esse aplicativo pela sua TV Box ou então pelo seu smartphone e dispositivo Android. Então é isso, vamos começar o vídeo, que senão eu não vou parar de falar desse aplicativo. O link vai estar aí na descrição. Salve, clã! Tudo sagaz com vocês, mano? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês, mano, mais um addon bala, velho. E o addon de hoje que eu vim trazer pra vocês, ele vai estar basicamente nos possibilitando, tá plantando minérios aqui no Minecraft, beleza? É um addon aí bem conhecido, beleza? E também é um mod aí que ele é bem procurado aí no Minecraft Java, né? Porque ele também ajuda muito na sobrevivência. E hoje, basicamente, eu vim trazer pra vocês aqui pro nosso Bedrock Edition, beleza? Então é isso, mano. É um addon bem top e bem eficiente. Caso você queira baixar o download, vai estar aí na descrição, beleza? E se você não sabe como instalar, no primeiro link vai ter um tutorial ensinando com o vídeo meu, beleza? Sem mais enrolação, mano. Seja muito bem-vindo se é a sua primeira vez aqui no canal, mano. Se inscreve, venha se unir a gente aí, beleza? Basicamente é isso. Sem mais enrolação, vamos pra review. Bom, não tem muito segredo, mano. Mano, basicamente, essas aqui são as sementes que você vai estar podendo ter aí no seu jogo, beleza? Basicamente vai estar tendo aqui diametista, carvão, diamante, ouro, esmeralda, de iron, né? Que no caso é ferro, quartzo, lápis lazuli e redstone, beleza? Você vai estar podendo plantar todas essas aí no seu jogo, mano. Mas enfim, não tem muito segredo aqui, beleza? Não é nada diferente aqui. Basicamente você vai estar plantando aí ele igual você planta uma semente comum no Minecraft. Então eu vou estar demonstrando pra vocês. Mas pra você estar fazendo cada um, você vai precisar aí, mano, da semente normal, beleza? E você vai estar precisando do minério que você quer aí. Como por exemplo, eu vou estar pegando aqui o da esmeralda. E também vou estar pegando o diamante, beleza? Vamos estar vindo aqui na nossa craft table, mano. E a gente vai estar colocando desse jeitinho aqui que eu vou estar mostrando pra vocês. Coloca a semente no meio e aqui você arrudia aqui de minério, beleza? Basicamente vai estar vindo aqui a semente de diamante. E aí é só você estar plantando, beleza? Não tem muito segredo, é bem fácil. Vamos estar pegando agora a nossa enxada, mano. E vamos estar plantando aqui, beleza? Vamos colocar próximo da água pra ficar bonitinho, beleza? Então vamos estar colocando aqui, ó. Vamos estar quebrando desse jeitinho. E vamos estar enchendo de água aqui, beleza? Pra estar plantando mais rápido. E aí agora vamos estar só arando a nossa terra aqui, né? Pra ficar daorinha. E aí vamos estar plantando aqui a nossa semente de diamante. Pra gente ver como é que vai ficar, beleza? Vamos estar colocando aqui. Olha só como vocês podem ver. Já está bem diferente aqui, né? O jeito que a gente coloca. Quando eu coloquei aqui ele já ficou desse jeitinho. Vamos estar colocando as outras aqui, mano. Vamos estar aproveitando e vamos colocar as outras aqui, né? De diamante, de redstone. Vamos estar colocando aqui a de ouro. Vamos colocar essa aqui de lápis azul e redstone. Olha só, mano. É uma melhor que a outra, né? Então vamos estar testando mais algumas aqui, velho. E já era. Agora, vamos estar testando, mano. A farinha de osso, beleza? Vamos estar pegando ela aqui. E vamos ver se vai estar funcionando. Na verdade, não sei, beleza? Mas vamos estar testando aqui agora. Ó. Se a gente está tocando aqui, aparentemente ele vai estar funcionando também, beleza? Meio que deu um delay aqui, mano. É porque é um mod, beleza? Mas agora como vocês podem ver aqui, ó. Ele está funcionando. Tranquilo? Olha só. Vamos estar dando aqui o bone meal. E aí ele vai estar crescendo. Eu acho que ele não cresce tanto assim. Na verdade, você tem que gastar muito para ele estar crescendo. Olha só, mano. Vamos estar enchendo aqui, ó. E olha isso. Para ele crescer, ele demora muito. Então você tem que gastar muito o bone meal aí, né? Mas antes vou estar colocando para ficar de manhã aqui, né, velho? Porque está anoitecendo. E também vou estar colocando no sobrevivência para a gente estar podendo colher os nossos minérios. Atualizamos aqui. E vamos estar quebrando para a gente ver o que acontece. Olha só. Já quebrei aqui e veio um diamante. E ele também vai estar dropando a semente. Ou seja, você vai estar podendo plantar várias vezes aí. E aí já era. Vamos estar colocando aqui mais sarinha de osso. E vamos estar plantando essas sementes aqui, beleza? Vamos estar enchendo aqui. E vamos ver aqui certinho como é que funciona. Para eu ver se entendi totalmente, beleza? Basicamente, quando a gente quebrar aqui, né? No caso, esses daqui já vão estar prontos. Esse daqui, se você quebrar, você acaba perdendo. Então você tem que esperar crescer aí, beleza? Quebrei aqui, mano. E olha só. Esse aqui veio dois, mano. Vamos estar plantando mais aqui, né? E vamos estar vendo quantos ele vai estar dropando, beleza? Vamos estar colocando aqui. Vamos estar esperando ele crescer, velho. Que eu quero ver quanto que ele vai ficar aqui dropando, beleza? Quanto que ele vai estar dropando se é apenas um minério mesmo. Vamos quebrar aqui, ó. E dessa vez veio dois, mano. Então, pode estar variando. Eu acho que o limite é um ou dois, beleza? Pode até vir mais. Vamos estar testando aqui. Vamos estar colocando mais bonimil aqui nesses daqui, né? E vamos estar quebrando. Olha só. Esse aqui, ele veio a semente. Então, eu acho que basicamente vai estar variando. Você está vindo aí dois diamantes, né? Ou então, um diamante e uma semente para você estar replantando. Isso é bem interessante e é bem da hora. E só confirmando, para não estar faltando informação para vocês, mano. Basicamente, eu acabei de olhar aqui. Vai estar dropando entre um a três minérios, beleza? Quando você quebrar aí e ele já estiver todo pronto, tranquilo? Basicamente, vai ser assim. Vamos estar colocando aqui nesse daqui. E pode ter a chance de estar dropando entre um a três, beleza? Então, vamos estar quebrando aqui. Vamos ver aqui, ó. Basicamente, veio dois, né? E veio aqui essa semente, beleza? E aí, é basicamente isso aqui. O addon, mano. É um addon bem eficiente. Você pode estar colocando no seu modpack aí, beleza? Um addon que vai estar funcionando na última versão aí do Minecraft 1.9.80. Que foi a versão recente que saiu aí, beleza? Basicamente, é isso, addon. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser baixar, o download vai estar aí, mano. E é isso, beleza? Então, é isso, mano. Até a próxima. Fique com Deus. Eu vou ficando por aqui, galera. E até a próxima. E todo mundo dos mods assistindo pra vocês. Mais um vídeo. Estou de volta pra casa agora com esse mod de minérios. Então, é isso. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho